Quem é o mais ciumento dos dois? Pedro Tu É não É não Sou eu Qual o seu nível de ciúme? Ciúme assim Com aquele ciúme Ciúme velho Ou ciúme extremo Seja sincera que ele vai de A cara dele já Tem ciúmes de De 0 a 10 É extremo É do vento de Bacne É o que menina Mano e quando ela vai pro show tipo Aí ela fica no palco Aí chega uma menina assim na frente do palco Pode ser a menina como tipo Tá na cara que eu não Tipo mesmo se eu fosse solteiro Eu não tipo Não tinha intenção de ficar com a menina Aí ela fica tipo meio assim ó Olhando de cara feia pro cara da menina Não é não, sabe por que? Porque tipo quando a guan*** Chega pra falar alguma coisa Os meninos escutam, tá ligado? Os meninos olham pra minha cara Aí quando eu olho Eu já fico assim ó Aí eu fico olhando O cara de **** fala e fica olhando pra minha cara Tá ligado? É malpado Pô você namora com o MC pai Mas a mesma coisa acontece comigo também boy Tipo quando a gente sai tipo Aí a galera chama ela pra tirar foto Aí os caras também falam P**** tá muito bonita Tô muito não sei o que Então se a pessoa for ligar Pode falar O que tá falando sou eu Olha É menina Agora sim, sério Não tem como ela **** com isso Porque é uma coisa que vai acontecer frequentemente É que eu sou Assim, tá ligado? Aí eu É o que que ela falou Eu sou assim Eu sou assim, tá ligado? Ficou doida Aí P**** 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 P****